Olá pessoal, que Deus abençoe a todos, que todos tenham um ótimo dia, espero que estejam todos bem, e acredito que esteja, e você vai dizer para mim, está tudo bem, mas o que não estiver vai ficar, está tudo bem, e o que não estiver vai ficar, em nome de Jesus. Nós vamos concluir hoje a mensagem de ontem, que nós falamos de Ezequias, que quando atacado, surpreendido por um, afrontado por um rei poderosíssimo, que vinha devastando, por onde passava, transformando nações em desertos, e se voltou contra ele, fez as suas ameaças, e tentou mexer com a sua fé, tentou abater a sua fé, dizer que a mesma coisa ia acontecer, que não adiantava confiar em Deus, que não adiantava, porque as outras nações tinham Deus, e não pôde salvá-las, de Senaquerib, e assim por diante, e Ezequias manifestou uma fé diferente. Ontem nós falamos de algumas frases importantes, você perdeu, pegue a mensagem de ontem, mas eu vou mostrar para você hoje, a fé de Ezequias, e o que ele fez, quando aquelas ameaças chegaram, as cartas de ameaças chegaram. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros, e a leu. Quando ele leu toda aquela afronta, todas aquelas ameaças, pegar o problema, assim, nas mãos, então subiu ao templo do Senhor, e abriu-a diante do Senhor. Correu para o templo, e apresentou tudo aquilo, diante do Senhor. E orou, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra, tu fizestes os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, Senhor, e vê, escuta todas estas palavras que Sennacherib enviou para insultar o Deus vivo. Aí ele diz assim, é verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas estas nações, de seus territórios, um deserto. É verdade, é verdade que ele devastou tudo, é verdade que onde ele entrou, ele conquistou, ele devastou, ele destruiu. Atiraram os deuses deles no fogo e os destruíram. Pois, em vez de deuses, não passam de madeira, de pedra, moldados por mãos humanas. Realmente, é verdade que ele destruiu os deuses deles. Agora, os deuses deles não passavam de mãos humanas. Era Deus de pau, era Deus de pedra, era Deus confeccionado por mãos de homens. Deus, não é o Deus que eu sirvo, o Criador dos céus e da terra. Olha que fé. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Você sabe que coisa linda? Dizer assim, olha, você viu o que eu fiz? O que aconteceu? O fulano era poderoso, o ciclano era poderoso, tinha muito dinheiro, o Beltrán tinha uma fé, servia a um Deus, e olha o que aconteceu com todos eles. Ele não olhou para nada disso. Ele disse, realmente é verdade. Só que não servia ao Deus que eu sirvo. Eles não acreditavam no Deus que eu acredito. Era um deuses feito por mãos de homens, o meu não. O meu é o Criador dos céus e da terra. E mostrou a Deus a sua fé. E aí, então Isaías, filho de Amóis, enviou esta mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, ouve a sua oração. Porque o que ele fez? Ficou se lamentando, chorando e se escondendo. Correu para o templo, foi apresentar a Deus a todas aquelas ameaças. E lá no templo, o Senhor ouviu aquela oração. E deu aquela resposta, aquela vitória. Porque o Senhor mandou um anjo. O anjo devastou com o exército da Síria. Senacri fugiu envergonhado. Depois estava lá na sua terra, no templo do seu Deus, e foi morto pelos próprios filhos. Olha que destruição, um resultado completamente diferente. Sabe por quê? Quando manifestamos uma fé diferente, colhemos resultado diferente. Creia nisso. Faça da oração de Ezequias, da atitude, da atitude de fé de Ezequias a sua. Não adianta reclamar, não adianta se lamentar, não adianta falar do problema. Tem que pegar a correia, apresentar a Deus, trazer para o templo. Está aqui, Senhor. Todas essas ameaças, esses problemas que tem vindo para destruir, para devastar a minha vida. Eu sirvo a um Deus vivo. E Deus vai te responder. Deus vai te dar o socorro. Creia nisso. Tome posse. Ore comigo. Ó meu santo e poderoso Deus, que a fé que Ezequias manifestou, seja a nossa fé. A mesma atitude, seja a nossa atitude. Não importa, como Ele mesmo diz. O poder que está com Ele é poder humano. Mas o poder que está conosco é o poder divino, é o poder de Deus. É isso que nós cremos, Senhor. O que está lá fora, é poder humano. O que está em nós, é poder sobrenatural. É o poder do Senhor. Dê vitórias ao teu povo. Honra o teu povo. Dê livramentos. Envie o socorro, Senhor. E faça a obra que só o Senhor pode fazer em mim mais. Eu oro por todos, abençoo a todos, peço a tua bênção e dou a minha bênção, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. Amém? Que Deus o abençoe. Forte abraço e até a próxima. Amém. Amém.